O que é o Partido Socialista? Pagaram porque foram eles que inventaram. Porque já no passado, e os seus tatos de calhar estão esquecidos, o PS foi minoritário nos Açores e governou 4 anos. O PS não tinha Maria Apresenta e governou. Porque na altura houve um respeito institucional por quem ganhava. E quem acabou com o respeito institucional em Portugal de quem ganha foi o Partido Socialista, que se aliou à extrema-esquerda e a partidos radicais para governar em desespero. Quem inaugurou em Portugal este princípio foi o Partido Socialista. E agora vem falar de moral. Vem falar de acordos para esta mesa e por cima da mesa. Quem fez, quem deu, quem pagou, quem sustentou a esquerda nos últimos anos para governar foi o Partido Socialista. Não têm vergonha na cara. Não têm vergonha na cara. Sr. Deputado, eu quero, como o Sr. Deputado disse bem, que os Açores voltem a pôr autonomia em primeiro lugar. Essa frente de autonomia é fundamental para a região automática da Madeira. A convergência destes princípios com a Madeira não é com os partidos, é com a Madeira, entre a Madeira e os Açores, é fundamental. Coisa que não existe aí. Porquê? Porque havia medo que saia de Carlos César e António Costa. Porque nós sabemos. Vasco Cordeiro sempre foi uma marionete de Carlos César. Fazia o que... Carlos César aqui. Nós sabemos todos. Nós sabemos. O Partido Soriano, o Partido Socialista, estava amarrado. Como é que tentaram fazer através de palca-fofo? Igual. E, portanto, isto é claramente tentar arranjar marionetes lá nas aldeias, nas ilhas. Já se acompanha, se faz. Lá era Vasco Cordeiro e aqui era palca-fofo, só marionete. Acho que todos os atentos a depar. António Costa e Carlos César arranjam. Agora, estas aqui, algumas tiveram mais cenas, os mesmos. E, portanto, eu não tenho culpa nessa matéria. Sr. Deputado, como eu lhe disse, só tenho, porque eu tinha tanta coisa aqui para falar sobre aquilo que é necessário para esta matéria. Mas só quero acabar, por exemplo, para esses que eu pôr pelo abuso. Quem inaugurou, agora está a pagar. Muito obrigado.